E nós conversamos agora com a Fabiana, que é a esposa do Roberto, que está aqui também super feliz, né Fabiana, por essa noite de hoje. Fabiana, nós sabemos que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Como que é para você estar do lado do Roberto, presenciar desde o início o Brazilian Voice e presenciar hoje essa festa tão bonita? Eu acho que é uma batalha, assim, todos os dias, uma coisa muito gostosa, porque a convivência, a coisa de você conviver no trabalho, conviver em casa todos os dias, eu acho que você tem que ter disciplina para não misturar as coisas e para fazer com que as coisas funcionem dos dois lados. Graças a Deus, no nosso caso, tem funcionado, nos últimos dez anos tem funcionado muito bem. E estou muito feliz por a gente ter conseguido reunir todas essas pessoas aqui, amigos, queridos, pessoas com que a gente é muito grato, os nossos anunciantes, os nossos leitores. Eu acho que foi uma noite muito especial para a gente e para os convidados. Muito obrigada a todo mundo que veio. Fabiana, eu vi que você estava deixando uma mensagem ali para o Roberto e que ficou assim emocionada. O que te bate, assim, na hora que você está falando uma coisa? É engraçado você tornar público uma coisa que você fala todos os dias. Então, eu sou muito brincalhona, sou muito extrovertida, mas tem o meu lado tímido também. Eu acho que esse lado tímido falou mais alto, mas eu realmente me emocionei, porque eu vejo todos os dias a batalha que é a gente conseguir fazer o jornalismo comunitário, querer que cresça, numa época que talvez não fosse tanto para se comemorar, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é manter todo mundo acreditando de que os dias vão ser melhores e sempre vão ter motivos para se comemorar. E hoje é um deles. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana.